Vem, vem na bota, vem, vem na bota, bota a parceleira que na fuga nóis desenrola Vem, vem na bota, vem, vem na bota, só moleque For my wrongs, I have just begun Ain't, ain't no mercy, ain't, ain't no mercy Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z Seja bem-vindo pra mais um novo canal de vídeo, galera Já vou pedir um pra você deixando seu like Você que é um novo canal, seja bem-vindo ao canal Kaique Z Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza? Eu já tô com um vídeo bem top ainda, uma série GTA San Andreas Mod, né rapaziada? Um vídeo bem top Rapaziada, eu vou tentar trazer essa série todos os sábados, beleza? Eu vou tá acrescentando novas séries aí no canal pra não ficar só no GTA Lift, pode pá? Mas as outras séries vai ser tudo de GTA, pode pá? Vai ser tudo de GTA, mano Então, vamos que vamos Que o foco aqui do canal é GTA San Andreas Antes de eu trazer o Aerotruque, mas agora eu vou focar mais no GTA San Andreas, né? Mais pra frente eu gravo o Aerotruque de vez em quando, papo, né rapaziada? Lembra, o download dessa moto vai tá na descrição O primeiro link da descrição vai tá o download junto com os créditos e o ronco que eu vou tá utilizando Pode pá, rapaziada? A moto não vai vir assim, não vai vir com esse capacete e nem com esse pezinho, rapaziada Mas tem ela para a versão motovlog com braço e perna, né rapaziada? Eu vou tá deixando um blog aí que eu peguei a moto Esse capacete aqui eu coloquei só pra tá mostrando pra vocês mesmo, ó Vocês podem ver que eu coloquei na correria, ó Tá até bugado ali dentro Mas pode ir pá, né rapaziada? Eu não manjo muito no ZM, né mano? Aprendi recentemente Mas graças a Deus eu consigo fazer algumas coisas no ZM Não preciso pedir pra ninguém, mano Que é chato pedir as coisas pra outras pessoas, entendeu? Por isso, mano Vocês me chamam no Face, velho Fala assim, mano Coloca isso pra mim Coloca, mano Eu sempre, às vezes Eu mando o link do vídeo que eu aprendi Eu mando pra pessoa E a pessoa, se ela quer dizer Ela aprende Eu não faço nada pra ninguém Porque fica chato A pessoa toda hora vai pedir, entendeu? Por isso que é sempre melhor que você não corre De aprender Pai e pum, né mano Então, rapaziada Eu vou tá mostrando agora Ela pra versão do Motovlog Pode ir pá E já volto, mano A motinha tá bem top O único defeito dela, mano É que Não tem o freio a tambor Aqui, a disco, né mano Mas a moto tá top demais, né mano Tem até aquele adesivo do lado aqui Da Inglaterra Logo chave, ó Vamos que vamos Pegar a outra moto aí E rapaziada Eu esqueci de dizer, mano Que também Se você quiser baixar esse GTA Que eu tô utilizando Vai tá na descrição GTA Leaf 2017, mano Vai vir com essas risquinhas aqui Top Desse cara aqui da 26 da Norte Pá E algumas motos Pode pá Rapaziada Vai vir com a favela Que eu vou tá indo agora Pá E vamos que vamos Então, rapaziada Peguei a moto, mano Agora só dá um jeito aí Pra tá mostrando pra vocês Se vocês quiserem também Tirar o Cromo, mano Se você tiver NB séries Esse Cromo não vai aparecer Entendeu? É porque aqui eu não usei NB séries Porque meu NB10 é bugado Meu direct tá bugado Pra escota Tá Também, rapaziada Vou pedir pra vocês, mano Você que quiser mexer nos M Dá uma arrumadinha aí na colisão Porque a colisão tá um pouquinho zoada Ó o grau, rapaziada Ó Manda aquele grau em pé Que vocês gostam, ó Na séria Rapaziada, isso daqui, mano Vocês ficam perguntando aí Como que dá grau em pé Eu uso o Handling Pode pá Handling aí Pá Um Handling aí Que eu achei No mundo Mas tem um Handling aí Com o menor liberou Menor 013 É Melhor Menor 013, né rapaziada Eu vou tá deixando na descrição O vídeo que ele liberou Essa Handling Você pega essa Handling, mano Baixa lá o bug que ele deixou No especial de 3k dele Você baixa essa Handling, rapaziada E joga na pasta data Pode pá Joga na pasta data, mano E é só Só sossego Então ser feliz e pronto, né mano Agora a bora tá dando um jet aí E logo menos eu vou tá Trazendo a nova versão aí Do GTA Leaf 2017 Vou colocar mais carro Mais moto Tipo moto para PC fraco Pá, mano Porque tô ligado Que essas motos que eu coloco aqui É tudo pra A maioria é pra PC forte, né rapaziada Então fica meio ruim Pra alguns PCs, né mano Fica meio embaçada Já subi na curva Ó Mano, eu tô muito braço, rapaziada Cê é louco Não tem ninguém em casa, mano Eu gosto de gravar vídeo assim, velho Falando um alto Pá Não vai vir com essa favelinha aqui, rapaziada Porque eu coloquei recentemente Esses carros aí Alguns carros aí Que eu coloquei recentemente, rapaziada Mas Tá ligado, né mano Bati de novo, velho Com o braço, rapaziada Um braço demais Agora eu vou tá encostando lá na favela Eu tava mostrando pra vocês, né mano A favela que Levantou meu canal aí Ó Ó Ó o grau em pé Na hora pra tá mandando um grau em pé, rapaziada Abro o porto aí pra nós Só Bololô, rapaziada Churrasqueiro ali Vamos que vamos E rapaziada Eu tô planejando Um especial de 3K, mano Eu tô liberando minha XRE Que eu tinha na série, mano Vou tá liberando ela Que ela tá com uma colisão bacana, rapaziada Dá pra dar um grau em pé Sem handling, mano Aí eu vou tá liberando pra vocês Quer ver eu bater? Quase Aqui, rapaziada A favelinha, ó Chave, né Eu vou ter que dar uma volta lá embaixo Vamos que vamos Vai sair mais um vídeo hoje De GTA Leaf Vídeos novos De segunda a sábado Vídeos novos, né rapaziada Vou trazer de segunda a sábado Mais ou menos um vídeo Pá Vou tentar trazer dois vídeos Terça, quarta Não Terça, quinta e sábado, né rapaziada Vai ficar bacana, né Agora o GTA Leaf Eu vou trazer quase todos os dias Menos domingo Porque domingo é De tirar um lazer, né rapaziada Pensar mais um pouco, né O que que eu posso trazer No próximo episódio E aí início de semana, mano Tipo, e domingo Ninguém fica Tipo, domingo Ninguém fica em casa, rapaziada Quase ninguém fica em casa, né Aí Aí tá ligado, né Quase ninguém fica em casa Então É melhor que tá postando não, né Vamos que vamos Ah, é o Cristo Agora eu vou mostrar um barzinho Que tem bem aqui Opa Batendo, caralho Vou mostrar um barzinho Que tem bem aqui, rapaziada Eu já vou tentar gravar Logo dois GTA Mods Pra mim já deixar guardado, né Desse sábado e do outro É, rapaziada O barzinho Pá, vai vir com algumas skins aí Que eu deixei Olha, ó Barzinho top, né rapaziada Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Você que não for inscrito no canal Se inscreve aí no botão vermelho Deixa aquele like Compartilha nas suas redes sociais Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram Compartilha em todas as suas redes sociais Pode pá Compartilha com seus amigos Pá E esse foi o vídeo, mano Se você gostou Deixa aquele like E falou Mas só ela consegue Mexer com a minha mente Domina minha boca E o meu subconsciente Ela é a melhor dose E eu sou dependente A gente atira junto Revolve bala no pente Quem entrar na frente Cai Nem tenta separar Eu era